Ah, é inhame. É inhame? Tá parecendo inhame, até o talo. Ela enrama, ela me deu lá no meu jardim, tá enorme, que era pra vocês fazerem esse peixe. Olha, vai puxar o inhame, doido. A Isa tá dizendo que isso aqui é inhame. Tá, não é parecido com o inhame. Quem souber que planta é essa, deixa aí abaixo. Mas isso não teve colocado um inhamezinho por aí. De onde veio a ramagem dela? A gente vai ter trazido. Tô dizendo onde é que tá, né? É, pode ser. Ó, ela tá vindo daqui, ó. Aqui no chão, ó. Deixa eu olhar o olho dela, se tiver um inhamezinho. Ela tá se enramando aqui. Esse pé de mangueira não desenvolve, irmã, que já tá com um ano. É inhame. É inhame. Então ele dá, é dentro da terra, é? É dentro da terra que ele tá. Então procurar. Estamos procurando a raiz desse inhame. A última vez que estivemos aqui, ele não tava aqui. Não tava. Ela depois manda o Beto botar todinho pra cima dessa árvore. Ela tá até deitada, ó. O peso dela. Tá ali, ó. Verdade, Zaltina. Botar um pau aqui pra marcar. Então, negrado, hoje iremos plantar essa planta aqui. Como é o nome dela, Zaltina? É licônia. Licônia. É licônia. A Isa disse que dá umas flores no formato de bico de papagaio. Perturbador. Eu já vi. Não era criança. Ela tinha em casa. É bem aqui. Pé de goiaba. Então foi o Beto. É, vem aqui, Betinho. Tu plantou, tá? O inhame, Beto. Foi tu que plantou? Não. Vem aqui. Achei que ia estar o buraco, ó. Às vezes a gente planta e esquece, Betinho. Que plantou. Se não foi, foi a Wanderlip. Porque ele dura de um ano pra outro. Beto, botar um pau aqui, Beto. Pra marcar. Botar um pau aqui. É como se o anjo plantou agora, né? A Isa disse que foi o anjo que plantou. O inhame aqui, negrado. Aí, ó. Ela encontrou o buraco, ó. Encontrou a prova do crime ali. A prova da bênção. Então, ó. Iremos plantar jaca hoje. Mamão. Algumas frutas. Trouxe o quê? Mamão. Jaca e o quê mais, Isaaltina? Eu trouxe a graviola e a ata. Ah, a graviola e a ata. Eu que trouxe uma jaca pequenininha. E isso aqui é uma planta. Iremos plantar tudo no rio. Por quê? Porque no inverno, no verão, aqui, isto é doido demais. Seco, 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 seco. Tá, bananinha, né? É, é banana. Olha ali. Isso aqui é nova. Não tinha, não. A última vez que estivemos aqui. Ó, Beto. Tem banana nova, Beto. Aqui, ó. Desse lado aqui. E aqui, ó. Duas, ó. Não tem nada ainda. Acho que não tá bom tirar o coração, não. Você acha que tá bom tirar o coração, já? Não, ainda vai espirrar, não. É, né? Mas tem uma que já espirrou. Eu estava vendo de lá. Tá aqui, ó, no chão. Qual foi a que espirrou? Tá aqui o coração no chão? Deixa eu ver qual foi. Eu vi lá de cima, quando estávamos lá em cima, uma com o coração aberto já. Nós levamos. A última vez que estivemos aqui, levamos um cacho. Levamos um cacho. Tá, é. Vou entrar, já, já. Antes de ir embora, vou entrar. E toda refrescada. Vai entrar, não. Mas só disse que da próxima vez iria entrar. Não, na próxima vez eu entrei. Ah, tá. Beto, tu viu a boia? Tá lá no sol, tá. Esse pé de seriguela ainda não prosperou, porque não tá lá e manda sol, não. Mas olha o tamanho desse. Esse aqui tá bem cheio de folha. Olha o tamanho desse. Pois é. Esse aí tá vibrando, porque tá no sol. É. Esse aqui tá muito embaixo da sombra. Negrado, olha o tamanho desse pé de seriguela. Se mudar ele, não chante ele ver a mim. Beto, a mãe quer mudar esse pé de seriguela. Não, vocês é quem sabe, mas aquele aqui não prosperou ainda, porque tá na sombra. A senhora acha que aqui seria melhor, né? Eu acredito que eu acho que também é sombra e também é agida. Sim. Olha, esse pé de mangueira tem um ano que tá aqui, ó. Pois é. A senhora acha que seria interessante tirar daí? Sim. Então bota aqui, né, ó. Vou fazer um bravo. Bota aqui, aqui, ó. Ele se alimenta de água e de tudo, sem precisar de botar. Então bota aqui perto do outro. Aqui deve levar sol, não? Já virou foi árvore aí. Pois é, eu tava mostrando até aí. Já virou foi árvore. Acho que daqui, o quê? Tá, acho que ainda dá esse ano? Era pra ter dado. Se fosse daí, ele tá arranjado de frutinha. Já. Tem aqueles lá que nós passamos, né? É. Mas pode até ser aquele da dele. Eu tô achando que não pede seriguela, não, gente. É, seriguela. É ele, é? É. É seriguela, sim. Deu uma prosperada muito. Foi. Ele disse. Olha aí como ele tá grossão ali embaixo. Ah, dá pra subir. Faz, que lindo. Foi. Esse aqui, foi o que a Wanda trouxe lá, do meio do sol, que ela plantou, e colocou aqui. Ela disse que ia se tirar de lá. Ah, nem tá. Foi ela disse que tinha se tirar do sol. E atrás dos outros, hein? E lá tinha o quê? Lá tinha jaca graviola. Tinha até... Deixa eu mostrar de perto aqui pra vocês. Sim, então aqui, eu vi outra bananeira aberta. Não era fechada assim, eu vi uma aberta. Beto, onde é que tem a bananeira aberta, Beto? Tinha um aberto, coração. Ó, tem duas, ó. Tem esse cacho. Tem esse. Deixa aí abaixo dizendo qual é a época certa de cortar o coração. A senhora sabe, mãe, qual seria? Não, nem sabia. Pois é, tem que cortar pra não estragar. Uma racha que ainda tá pequena, né? Pra cortar. Eu tô achando que ela ainda vai brotar. É. Olha a outra também, Saltina. Olha essa aqui como tá grandinha. Olha aqui, mãe, vem ver. É grandão. Olha, Betinha, a outra ali. Olha isso aqui. Fruto da terra, dá pra comer. Banana da terra, meu amigo. Olha aqui, amor. São três, ó. Meu amor, olha aqui, ó. Uma. Duas. Três. Aquela ali tá rápido de cortar, então. Aquela ali tá rápido de cortar, então. Aquela ali tá rápido de cortar, então. Tu acha que tá boa de cortar, Beto? Não tinha visto essa banana aí. Também não. Eu acho que é ananica, não. Eu acho que não tinha, amor. Tinha não. Tinha não. Aí tem um enorme já. É, né? Tem um mês já tinha... E tem outra lá. Vou já mostrar pra vocês. Obrigada, senhor, pelas frutas. Ainda vai ter muito mais. Aí é. A irmã tá toda contente na fazenda dela. Ah, sim. Terra desse ano. Lá do outro lado já tem alguma fruta? Lá do outro lado lá? Já tem o quê? Do lado dele lá tem alguma fruta? Ainda não. Lá é muita pedra. Muita pedra. Mas do lado do irmão dela é uma beleza. Eita diabo. A senhora é assim pras mangas, pras seriguelas, muita coisa boa. E a do irmão dele é pertinho, Tudê? É. É cerca com cerca. Ah, e tem fruto lá. Olha o pouquinho. Belícia. Olha, o barrom vai cortar. Tem fruto e não é pouco não, Tudê. É abacate, manga, seriguela. Beto. Poco, banana. É uma partura, filha. É uma partura igual dentro, né? Pra dentro. Algumas frutas que a gente vê. Cerca com cerco. O pé de seriguela deles é bem pertinho do Edgler. Olha o que foi que ele fez. Eu disse pra ele cortar o coração. Ele cortou o fabanã. Não. O fabanã não cortou o coração. Não. É pra tu cortar só o coração e não o talo todo. Não cortei. Não, mas não é isso tudo, não, mano. Era pequeno. Tá aqui, ó. É um cachorro, viu? Como é que pode, mano? Pra dar força pra banana. E livra eles dos germes. É. Ó. Será? Eu acho que não é isso tudo pra cortar, não. Será? Tem certo algum... O rapaz que eu soube que... O talo dela aqui... Quando a gente tirar a banana aqui com o talozinho, né? Isso aí serve pra remédio também. Só que eu não sei qual é. Mas é. O talozinho, a gente pega o talozinho, que é a ciência da natureza. Pega esse talozinho. Quando você arranca a banana, aquele talozinho... Você pode enfiar na planta que estiver morrendo ou que não tiver ela... É mesmo. É ciência, gente. Cara, acho que é isso tudo. Pensei que fosse só o coração pra cortar, não. Sim. É. Não, lá no tronco. É, Jesus. Olha isso aqui, só que a gente ia sair das flores e sair do coração aí que corta. É, igual ali, né? É. Isso mesmo. O celular já tá descarregando. Poxa. Tá descarregando já. Que merda. Deixa pra coisar o rio, né? Tá descarregar já. Ô, Jesus. Tá coisando o rio. Deixa eu mostrar ali o rio pra vocês. Céu lá, é idiota. É. Pixe. Pera. Deixa eu mostrar o rio ligeiro antes que... Ave Maria. Antes que... Ai, diabo. Olha que lindo. Vixe, tá todo barrento hoje. Deve terem aberto as porteiras. Olha que lindo. Que lindo. Não é lindo isso? Olha esse rio. Deve tá geladinho. Antes de ir embora, iremos dar um mergulho aqui. Despertando paixões. Tá barrento mesmo. Tá barrento, né, gente? É. Deve ter aberto lá as porteiras, não? Oi? É não. Será? É não. É da água que teve mesmo. Mãe, você não viu a macaxeira do Beto? Uhul. A macaxeira do cachorro. Cuidada, bananeira. Aqui, ó. Cuidada. Vinagreira não pegou. Vinagreira morreu. Vinagreira morreu? Foi. Ai, eu trouxe mais semente. Até agora. A macaxeira do cachorro. Olha isso. Que luxo. Ó, como essa barreira tá caindo. Vixe, é mesmo. Tchau, tirar daí? Melhor tirar. Eu vou tirar a minha. Tchau, que tá aqui. É, deixa aí. É, mas ainda vai demorar pra cair isso aí. Ó, aqui é a mangueira. Pé de abacate. Pé de abacate. Aí aqui é o pé de tangerina. Pé de tangerina. Tu nem botou pau aí. E aqui é limão, ó. Aqui é acerola. Limão. E aqui é limão. Acerola. Aí aqui é o pé de abacate. E aqui mamão. Mamão. E aqui limão. Limão. O cachorro plantou tudo. Ele sabe onde tá. Olha que lindo, negrado. Olha. Tu acha quanto tempo é perto? Essa macaxeira dá? Ainda tem que ser isso mesmo. Ainda? É a moeda. Tem que ser forte o que o cara tem que fazer. Ixi. Tu plantou três, só pegou um, não foi? Foi isso que pegou essa aí. Que essa aí que era a mesma coisa. A bicha. Não, não, não. Manível. Aquela era só a raiz. Manga. Que doido. Que maravilha. Que riqueza. Olha isso. Olha. Riqueza tão longe, gente. Tão longe. A cara dela. Tão longe. É. Ficamos presos nisso aí. Longe. Ai, que pena. O problema não é ser longe. O problema é ser liso. Não pisa na minha mangueira aí. Obrigado. O problema não é ser longe. O problema é ser liso. Liso, lese, louco. Comprando viado, pedindo troco. Olha que lindo esse rio. Como esse mamãe ficou vivo, rio? Foi, amor. Não foi tu não que disse? Não ia pegar nada. Ah, não. Não, aqui. Sempre eu preciso botar aqui. É lá que eu não quero nem controlar. Cadê a outra banana que tu falou? Tá ali. Eita, diabo. Tu vai cortar esse coração aí também? Negrado, o cachorro vai cortar esse coração agora aqui. Não, mas não foi isso que eu vi, não, amor. Eu já vi um coração aberto, viu? Tem que procurar a banana que eu disse. Talvez já esteja boa pra levar. Pronto. Era aí que você deveria cortar, ó. Tá vendo? Olha, Beto. Outra pequenininha aqui, Beto. Viste? Não cortou, murchou as bananas. Não. Não, isso aí já sabia que ia murchar. Ah, murchou as bananas. Não sei nem por que essa bananeira, ela não foi boa de banana. Acho que é porque não cortamos o coração. Negrado, deixa aí abaixo dizendo, vocês que entendem. Se é pra cortar assim, ou é só pra arrancar o coração? Ou é pra arrancar o coração só quando ele abrir, ou é ainda ele... Peraí, peraí, que ele vai arrancar. Deixa eu ver. Cadê? Não, arranca, não. Acho que ela não dará mais que isso, não. Ela tá grossona, Beto. É, tá fininha ainda, né? Deixa mais um pouquinho. É, não tá bom, não. Vixe, deu muito, viu, Beto? Já foi chuva, meu amor. É, é. Só que desenvolveu com o quê? Ó. É, porque deve ser nanico. Beto, mas tinha uma que já tava com o coração aberto. Eu vi dali, Beto. Eu vi de lá uma que já tava com o coração aberto. Vi uma que já tava toda abertinha, já. Olha aí. É, essa aí mesmo, você viu. Não, eu vi uma que o coração tava aberto. Tava aberto, já. Era essa aí mesmo. Era. Então, temos um, três, três cachos, cinco cachos. A cara dele é todo orgulhoso. Satisfeitão. Cinco cachos de banana, negrada. Que luxo. Agora você vai escolher o local onde plantar essa, bota essa planta aqui no local que dá pra ver dali da casa, linda. É, bota aqui. Não, aí é seco. É seco? Nunca planta nada aqui. Então, bota pra cá. Bota aqui em cima, não. É, bota a barreira aí, ele é arisco. Pronto, então bota aí. Tudo é agível. Não planta nada. Olha esse céu. Olha, olha o cachorro. Olha que lindo. Olha o cachorro. Olha que lindo. Tem fotografia na lá fora. Fotografia? Só tua, porque tá descarregando. Fotografia do machão. Tá aí o machão. Então é isso. Beijo. Giza ama. É nóis. Tem bicho não. Giza underline sena roberro.com é o pix. Obrigada por assistir e comentar. É nóis. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui a beleza aqui desse rio. Dessa barreira maravilhosa. Glamurosa. Ai. Olha. Olha. Olha que lindo. Vocês acham que essa aqui já tá boa pra tirar do coração? Isso aqui, hein? Será? Tô com medo de tirar o coração de todas elas. Não dá certo, negrado. Me ajudem. Quem souber, diga aí. Porque essa daqui, ó. Essa daqui, ela murchou. Nós não tiramos o coração e murchou. A banana toda quente. Eu vou tirar nele. Aperta o guarda. Eu vou tirar. Obrigada, o carinho. Olha que lindo, negrado. Olha que lindo. Quando chove aqui, fica glamuroso. Beijo, tá? Tudo de bom. Giza ama. Que tudo dê certo pra vocês. É nóis. Bye.